A transformação digital está mudando e já mudou o ecossistema financeiro. Como que uma fornecedora como a CEA, que acompanha a evolução desse segmento há tanto tempo, também mudou para continuar como um ator nesse ecossistema novo? A gente vive uma revolução digital. Essa é a era que a gente vive hoje. A CEA também mudou. De seis anos para cá, a CEA também passou por uma transformação muito grande. Revisitando metodologias ágeis, a gente incorpora as metodologias ágeis dentro do ciclo de desenvolvimento de todas as nossas tecnologias. As empresas hoje, o segmento financeiro, ele vem crescendo através de fusões e aquisições. Já não nasceram digitais. São empresas extremamente grandes. Hoje temos fintechs, insurtechs. Hoje quem dita as regras hoje é o consumidor final, que tem baixa tolerância e alta expectativa. É isso que a gente proporciona. A gente ajuda as empresas a ter um alcance com automação, com insights, com agilidade e, não menos importante, como segurança também. A maioria das instituições financeiras hoje estão buscando e revisitando os três pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. Ou seja, as tecnologias que vão habilitar nessa transformação digital e nessa transformação ágil. Automação para buscar eficiência operacional nos tempos que temos hoje. É isso que a gente vem. A gente vem apoiar isso e por isso que lançamos também aqui essa plataforma de digital banking. Justamente para trazer mais e acelerar, potencializar, adquirência, fidelidade e mais eficiência operacional para o segmento financeiro em si. Mas a plataforma da CA, ela é aberta não apenas para os bancos, ela é aberta para quem quiser atuar nessa área. Hoje o presidente do Banco Itaú falou que os gigantes da internet podem vir a ser concorrentes, como já o são hoje, por exemplo, das operadoras. Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê essa mudança desse cenário dos players? É uma agilidade. Todo mundo busca uma eficiência absoluta para encantar os clientes. Ou seja, o cliente novamente é o que dita a regra. A experiência do usuário hoje é o que está ditando a regra do mercado de forma geral. O anseio de todos os colaboradores para você trazer agilidade, buscar eficiência, trazer inovação, é um desafio de todos. As startups hoje têm uma agilidade muito maior do que empresas tradicionais. As empresas precisam se reinventar. A gente tem um mote que diz que as empresas que eram concebidas para durar, ou seja, hoje elas têm que estar concebidas com o mindset para se transformar. É isso que as empresas têm que buscar. Eficiência e agilidade para poder encantar os seus clientes. Como é que a CA está avaliando o ano aqui no Brasil? A gente está tendo um ano espetacular. Ou seja, você vê a CA desde o nascimento, ela está completando quase 42 anos de existência. E não só por isso, a gente está no presente no Brasil 38 anos, quase 39 anos. Então você imagina quantos planos e inflações a gente já passou. A gente tem muita resiliência. A gente acredita que essa alavancagem para essa busca incessante de transformação digital e transformação ágil é um dos pilares, até principalmente pelo portfólio que a CEA está vivendo hoje. Ou seja, desde o nascimento de toda a incorporação que a CEA tem, o apetite dela de aquisições estratégicas, nos últimos seis anos foram investimentos acima de na casa de 3 bilhões. Ou seja, é um investimento mais ou menos em 600 milhões por ano em aquisições. É uma empresa puramente de software. A gente tem uma incubadora, uma aceleradora. Tem que fazer sentido para poder atender os clientes nessa jornada digital. Mas aqui no Brasil, nesse ano de eleição, o dólar voltou a crescer. Hoje é o segmento financeiro que está mais buscando serviço de vocês? Ou tem outras verticais que também estão buscando usar mais a tecnologia para sobreviver nos negócios? São diversos pilares. A gente atende todos. A gente tem o segmento de telecomunicações, o governo é muito forte. Hoje os colaboradores, ou seja, os clientes de forma geral, também para o segmento do governo, que são os habitantes, eles também têm um anseio de consumir serviços financeiros altamente, com uma relação muito forte e tem que ter uma qualidade absoluta. Então, ou seja, eu vejo, independente de qualquer diversidade que a gente tem, a gente tem no nosso DNA resiliência, a gente acredita no potencial do Brasil. Nos últimos dois anos, localmente, a gente vem superando as metas, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo. Ou seja, foram praticamente, no último ano fiscal, acima de 4,2 bi e com acima de 200 milhões de receita incremental no ano passado. Então, a gente acredita no potencial do Brasil, a gente tem o apoio da corporação e a gente vai ter sucesso esse ano, sem sombra de dúvida.